Olá gente, aqui em Tijuca, centro da cidade, aproveita e vem me visitar Caíto Mós Decoração, com toda a linha de Planejados. Bom, o prazo é até 2016, mas os moradores do loteamento Jardim Progresso, conhecido como Sem Terra, já tem muitos motivos para comemorar. O local será regularizado e há cerca de 900 famílias que vivem no local, muitas em situações precárias, poderão ter uma melhor estabilidade e serem donas de suas próprias terras. Uma reunião de portas fechadas discutiu como este processo pode ser aplicado. O Ministério Público de Santa Catarina determinou, através do Termo de Ajustamento de Conduta, a regularização dos imóveis das áreas invadidas. O local deverá ter espaço de convivência para atividades culturais e esportivas. O primeiro passo já está sendo dado, que é o cadastramento das famílias, e está sendo feito para garantir o título da terra para cada morador. Segundo o prefeito Valério Tomasi, as ruas do loteamento receberão pavimentação asfáltica ainda este ano. A comunidade será beneficiada, porque vai ter cada morador que ali tem. Nós não queremos saber se ele comprou, se ele ganhou, não importa a nós. Ele é morador, está ali dentro, nós só precisamos pegar os dados dele para poder fazer o título e dizer assim, esse imóvel é seu, entregar esse imóvel. Paralelamente a isso, nós estamos licitando mão de obra e materiais para começar também a pavimentar. Nós tínhamos um compromisso, eu tinha dito que o ano que se passou, em 2014, a gente haveria de fazer algo já ali em termos de pavimentação. Não foi possível, não foi possível. Quero aqui me retratar de que a gente havia dito, mas não foi possível cumprir isso, por outros motivos. E que nós estamos trabalhando nesse sentido agora de recomeçar, de fato, a pavimentar, começar a pavimentar o Jardim Progresso, que é uma área bastante central, importante para nós, para a nossa cidade. Na verdade, a gente fez uma reunião objetivando ver a situação do Jardim Progresso e algumas decisões a respeito de deliberações que podemos tomar para tentar resolver a questão ali, para contribuir na questão da segurança pública aqui da cidade de Tijucas. A situação é de ocupação, está se verificando juntamente com a União para repassar, devolver essas terras para Tijucas. Esse é o principal ponto. Me parece que isso está bastante adiantado. E existe esse acordo de regularização fundiária. O que é isso? É dar, efetivamente, àquelas pessoas que possuem as terras lá, de maneira irregular, por ocupação, a escritura. A partir daí, se chega o Estado, com todo o aparelho de colocação, de pavimentação das áreas, colocação de iluminação pública, chegada de colégio e qualquer outro aparelhos estatais ali. Foi mais ou menos tratado, que já está acertado na parte da Prefeitura, no termo de ajustamento de produtos, se não me engano, alguma questão nesse sentido, já com o Ministério Público, com relação aos andamentos que estariam esses progressos. Como estaria sendo realizado, as medidas, as ações que estariam sendo feitas, as dificuldades que estariam sendo encontradas, o que cada organismo ou cada órgão poderia estar fazendo para estar auxiliando nessa parte. É uma boa notícia para quem mora naquela comunidade. Legenda Adriana Zanotto